Hoje eu queria contar para você como decidi que o tema do vídeo de hoje seria Prince of Persia Um jogo que saiu para um monte de plataformas em 1989, 1990, 1991, depende do hardware A versão que eu mais joguei foi essa aqui de Super Nintendo Bom, Prince of Persia é um jogo inspirador E eu não estou falando do jogo em si, mas sim do seu processo de produção Seu criador, John McNair, não era espetacular em nada Não era bom em desenho, coisa que diga-se de passagem é importantíssima para se desenvolver um jogo E não tinha nem as ferramentas ideais para se fazer esse game Aliás, ele tinha até um PC obsoleto No entanto, ele foi superando cada falha, cada deficiência Com a sua criatividade e principalmente com a sua paixão E quando eu digo sua paixão, é o que ele gostava Que eram histórias em quadrinhos, filmes e os próprios jogos E hoje nós vamos descobrir juntos toda essa trajetória incrível E vai ser agora Então Bora! Um cara chamado Jordan McNair Jordan McNair nasceu em Nova York em 1964 E como muitos garotos da sua geração, passou a infância e adolescência Curtindo quadrinhos e filmes Além de gastar inúmeras moedas nos fliperamas locais Pelos seus próprios hobbies e dedicação a eles McNair se sentia inclinado a no futuro trabalhar com animações ou HQs Porém, ao fim da adolescência, uma máquina influenciou decisivamente O que o jovem faria nos anos seguintes O computador Apple II Lançado em 1978 A princípio, McNair ficou fascinado com aquela máquina Com a possibilidade de jogar videogame em casa Com aquele computador, ele poderia jogar Space Invaders Quantas vezes quisesse Sem precisar colocar créditos toda vez que perdesse como fazia nos fliperamas Mas logo seu interesse iria além de jogar Como fã de quadrinhos, cinema e games Ao longo do tempo, ele começou a desenvolver uma inclinação ao processo criativo nessas áreas Por isso, ele logo não estaria vendo seu Apple II apenas como um meio de jogar Ele começou a cogitar o uso da máquina para criar os seus próprios games A ideia de produzir games lhe parecia maravilhosa Mas havia um problema Ele não sabia como Ainda não era programador E na época não havia internet Para pesquisar sobre programação Criação de jogos Ou mesmo canais legais no YouTube Que contam a história do desenvolvimento de diversos games É, foi uma auto-referência Ou não? McNair teve que encontrar por si mesmo Um jeito de aprender E começou a assinar revistas de computação Eram revistas como a Creative Computing E a Soft Talk Que tinham artigos sobre programação básica Com o tempo, ele começou a entrar em contato com pessoas Que também tinham o mesmo interesse O que lhe proporcionou importantes trocas de informações Além de amizades com interesses em comum Ele pôde então experimentar e criar seus próprios jogos no Apple II Essas primeiras experiências aplicavam conceitos de arcades que ele tinha jogado Como o jogo tendo três vidas e o objetivo do jogo sendo acumular pontos Em paralelo a isso, ele tinha terminado a escola e ingressado na Universidade de Yale E foi durante sua graduação Que ele desenvolveu o desejo de ir além daqueles jogos simples Com o objetivo de acumular pontos Agora, ele queria contar uma história Através de um game E faria isso de uma forma bem simples Usando um velho clichê A Donzela em Perigo Ele produziria um jogo em que um lutador de Karate Partiria para resgatar uma princesa Sequestrada por um vilão À medida que avançava Ele teria que enfrentar um lutador de cada tela Até derrotar o vilão principal E resgatar a princesa Nenhuma novidade até aqui, né? Mas tinha uma novidade sim Aquele game tinha uma técnica de animação Que Mekner utilizou para sprites do jogo A rotoscopia Eu já falei dessa técnica no vídeo de Blackthorn E também de Flashback E os dois vídeos estão aqui no canal Rotoscopia é um procedimento antigo Já utilizado no cinema Bem antes dos games surgirem Basicamente, o processo envolve Desenhar sobre os frames de um filme Como que mesclando os contornos Das pessoas filmadas Em cada um dos seus movimentos A partir daí Esses decalques são animados O que garante uma animação Com movimentos fluidos e realistas Mas sem depender de digitalização de imagens Karateka foi um dos primeiros A utilizar essa técnica nos games E é curioso Que Mekner chegou à ideia Devido às suas limitações em desenho E design gráfico Ele simplesmente percebeu Que não tinha habilidade suficiente Para desenhar Nem os personagens Nem animá-los pixel por pixel Por isso recorreu à rotoscopia E solicitou a ajuda de um professor de Karate Pedindo que ele fizesse os movimentos Que usaria no game Enquanto gravava Para posteriormente Redesenhar sobre os frames do vídeo E com os desenhos Conseguir as animações dos movimentos Dos personagens do jogo Assim Karateka Se tornou um jogo de aventura Alternância de telas E movimentos baseados Em rotoscopia Com o jogo pronto Mekner conseguiu Que uma empresa de games Chamada Brother Band O publicasse E ele foi lançado Para o Apple II Em 1984 Essa primeira tentativa De Mekner De produzir um jogo Em nível comercial Acabou se mostrando promissora O jogo vendeu mais que o esperado E quando completou sua graduação Ele ainda estava colhendo Os lucros desse game O que deu a ele o luxo De poder parar E escolher o que queria fazer em seguida E videogames Não era o único interesse de Mekner Ele também curtia cinemas E quadrinhos Como eu já mencionei para você E temia que se imediatamente Se voltasse ao desenvolvimento De outro jogo Acabasse fazendo apenas games E não se realizasse Em outras áreas do seu interesse Por isso Sustentado pelos lucros De Karateka e seus portes Ele passou seu primeiro ano Após concluir a faculdade Tentando escrever um roteiro de cinema E pesquisando novos conceitos de jogos Porém o sucesso do seu primeiro game Não duraria para sempre E a Brother Band O convidaria para produzir outro jogo A empresa esperava uma sequência de Karateka Porém Mekner Já tinha pesquisado mais conceitos E influências Com o sucesso de Karateka Ele tinha moral para dizer O que queria fazer em seguida E não queria uma sequência E sim um jogo diferente Estava para começar O desenvolvimento de Prince of Persia As novas influências de Mekner Vinham tanto dos games Como do cinema Nos jogos Ele estava curtindo games do Nintendinho E também experimentava os games lançados para o Apple II Comodori 64 E outros computadores caseiros Lhe chamavam a atenção Particularmente os jogos de plataforma Que envolviam puzzles Como o Lode Runner do NES E Castles of Dr. Creep Do Comodori 64 Enquanto no cinema Lhe chamava a atenção o filme Os Caçadores da Arca Perdida Com as aventuras do arqueólogo Indiana Jones Explorando tumbas E escapando de armadilhas mortais Sobretudo Os 10 primeiros minutos do filme E a excitação que ele trazia Assim ele quis fazer um jogo de plataforma Que envolvesse puzzles Como jogos que tinha visto recentemente Porém queria que essas armadilhas Tivessem aquela pegada de excitação e exploração Que via no filme que estrelava Indiana Jones E ainda havia mais influências literárias E cinematográficas Ao pensar no tipo de ambiente geral que queria Mechner foi buscar inspiração no clássico As Mil e Uma Noites E num filme inspirado nessa obra O Ladrão de Bagdá De 1940 O que Mechner queria tirar dali Era uma atmosfera de fantasia E de romance das noites antigas do Oriente Médio Esse era o ambiente geral que ele queria para o seu jogo E além de todas as influências A base para o que ele faria Seria a experiência que ele já tinha O seu jogo anterior Karateka Com seus personagens animados por rotoscopia E seu enredo de um herói Em busca de salvar uma donzela em perigo Na fortaleza do vilão Esse foi o conjunto de referências Que ele reuniu para o jogo Que estava prestes a desenvolver Com essa ambientação baseada Nas Mil e Uma Noites E o Ladrão de Bagdá Ele decidiu que o seu novo jogo Se passaria na Pérsia medieval A princesa em perigo Seria a filha de um sultão Que teria se retirado do reino Para comandar o seu exército Numa terra estrangeira Na ausência do monarca Seu vizir O mago chamado Jafar Tentaria usurpar o trono E tudo o que restaria entre ele E o poder Seria justamente a princesa Assim Ele a aprisionaria numa torre Lhe dando 60 minutos Para aceitar se casar com ele Ou morrer Enquanto isso O herói seria um jovem Amado pela princesa Que é capturado E preso nas masmorras do palácio Para salvá-la Ele deveria escapar Atravessar as masmorras Alcançar a torre E derrotar Jafar Antes que passassem Aqueles 60 minutos Aliás Esses 60 minutos Eram um modo de justificar No enredo Uma jogabilidade Que capturasse Aquela excitação do filme Os Caçadores da Arca Perdida Pois no game Mekner estabeleceu Que o jogador Teria uma hora Para terminá-lo Ao fim desse tempo Seria game over O jogo seria Uma espécie de speed run E o caminho do personagem Não seria fácil As masmorras Seriam cheias de armadilhas Com espinhos E fossos Além de puzzles diversos Envolvendo portas Adicionadas por interruptores Escondidos Em pisos E passagens Que se fechavam lentamente Obrigando o personagem A correr Esse tipo de design De fases Seguia um certo pensamento De Mekner Para ele Em todo e qualquer momento O jogador Deveria ter um objetivo Claro em mente Uma espécie De desejo principal Ainda que fosse Tão simples Quanto alcançar Uma plataforma Esse objetivo Iria se alternando Ao longo das fases Mas deveria Sempre estar presente O jogador Deveria sempre Estar incitado A querer fazer Alguma coisa Em específico Mekner acreditava Que por mais ação Que o jogo tivesse A partir do momento Que a ação Não envolvesse Um movimento Do jogador Em relação A um objetivo O tédio Iria se acumulando Até o jogo Se tornar chato Isso na sua mente Era uma forma De fazer nos games Algo que já se aplicava Como princípio Quando tentava escrever Seus roteiros de cinema Para ele Um enredo Só se move Quando um personagem Quer alguma coisa Assim de modo natural Um jogo Não se moveria Enquanto o jogador Não quisesse alguma coisa A jogabilidade Algumas poções Seriam espalhadas Pelo jogo Elas seriam Power Ups E restauradoras De vida Mas também Armadilhas Uma poção vermelha Restauraria Um dos triângulos Vermelhos Que funcionavam Como indicador De vida E a princípio Eram três Como as três vidas Que o jogador Tinha nos primeiros jogos Que Mekner desenvolvia Porém Uma poção azul Seria venenosa E custaria Um desses indicadores Enquanto uma jarra Maior de poção vermelha Aumentaria Permanentemente O número de indicadores De vida E uma poção verde Daria temporariamente A habilidade De flutuar A medida que se ferisse Nas armadilhas O personagem Perderia indicadores De vida E se chegassem a zero Não seria game over Ele voltaria Ao começo da fase Mas o tempo gasto Dos 60 minutos iniciais Não seria restaurado E justamente A sensação De controlar o personagem Inclusive Quando ele caísse Nas armadilhas Era uma preocupação A parte Na mente Do desenvolvedor Ele observava Que grande parte Dos jogos De plataforma Não conseguiam Passar uma sensação Mais visceral De movimento E perigo Quando você Na vida real Assiste a um acidente Ou a uma queda Tem uma sensação Clara da física Daquele impacto E da dor Que ele causa Quando você para Diante de um lugar alto Você pode Pressentir Intuitivamente O quão doloroso Indesejável Seria cair Dali Ele queria criar No jogo Uma física E uma animação Que dessem Esse tipo De sensação Para criar isso Ele deveria Mais uma vez Se valer Da experiência Que tinha No seu jogo Anterior E de novo Decidiu Usar a rotoscopia Porém Seu príncipe Da pérsia Deveria ter Movimentos Mais complexos Que o de Karateka O seu jogo Anterior Se quisesse Impressionar Com as armadilhas Das masmorras Do palácio Mechner Precisaria De mais movimentos E dessa vez Não contava Com seu professor De karate Por isso Recorreu ao seu irmão E a tecnologia VHS Ambos iriam Para um estacionamento Do lado oposto Da escola Onde tinham estudado E lá Mechner Pediu para seu irmão Saltar Rolar E fazer vários movimentos Que ele queria Para o jogo Enquanto gravava Em VHS Em seguida Ele reproduziria O vídeo Numa TV Numa sala escura Com uma câmera Fotográfica Voltada para a tela E então Pararia o vídeo A cada frame Tirando uma foto E em seguida Levaria essas fotos Para serem reveladas Com as fotos Em mãos Ele desenharia Sobre os contornos Humanos nelas E em seguida Faria uma cópia De cada uma Numa máquina De xerox O resultado Dessa cópia Era uma imagem Simples Com um bom contraste Dos movimentos Capturados A partir daí Ele as colocaria Em sequência Para fazer uma animação Que pudesse ser inserida E programada No Apple 2 Era um trabalho E tanto E durou Várias semanas Desse modo O trabalho solitário De Mechner Seguiu por longos Dois anos Durante os quais Ele polia A jogabilidade E as animações Para que ficassem O mais fluida possível E elaborava as fases De um modo Que as armadilhas E puzzles Tornassem o jogo Desafiante Apesar da ausência De combates Isso mesmo Eu não errei A princípio Prince of Persia Foi pensado Como um protagonista Não violento E não atacaria Apenas avançaria Acrobaticamente Pelas fases Enquanto evitava Suas armadilhas E solucionava Os enigmas Porém A essa altura Mechner começou A ter problemas O primeiro deles Era a memória Do Apple 2 Aquele computador Disponibilizava Apenas 48kbytes De memória RAM Para você ter uma ideia Uma mensagem De e-mail atual Não caberia Nesses limites O desenvolvedor Se virava Como podia Para enfiar Naquela curta capacidade Todas as imagens Animações Planos de fundo Música Efeitos sonoros E a programação lógica Para que tudo funcionasse E o Apple 2 Apresentava ainda Outro problema Já era o ano De 1988 E ele já estava Começando a ficar Obsoleto A medida que Computadores Mais novos Surgiam E o Nintendinho Ia se tornando A principal forma De jogar videogame Em casa Se ele não Terminasse logo O projeto Corria o risco Do game Ser lançado Para uma máquina Já obsoleta Fazendo com que O bom jogo Que ele estava Criando Acabasse esquecido Logo depois De lançado Como se essas Preocupações Não fossem o bastante Havia ainda Uma terceira O jogo Estava bonito Fluido E as fases Mantinham o jogador Sempre com o objetivo A cumprir Porém Ainda assim Parecia se tornar Chato Após certo tempo De jogatina E essa não era Uma sensação Só de Mekner Mas de todas As pessoas Que ele mostrava O game Combate 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 Nessa época Ele já não Trabalhava em casa Mas dividia um escritório Com pessoas Que estavam em outros Projetos diversos Ele fez alguns amigos Entre esses colegas De trabalho A roteirista E produtora Tommy Pierce Que na época Trabalhava desenvolvendo Um software educativo No mesmo escritório Quando passava Pelo computador De Mekner Ela sempre comentava Que aquele game Precisava de combate Ou não seria divertido A coisa chegou A um ponto Em que quando passava Por Mekner Tommy Pierce Apenas repetia Combate 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 Com a insistência Da amiga Mekner decidiu Rever esse aspecto Do jogo Às vezes Parar para rever As bases De um projeto Qualquer Que você está Desenvolvendo Pode te ajudar A retomar O seu sentido Original E ao mesmo tempo Modificar algumas Ideias iniciais Para melhor E isso não só Para o desenvolvimento De jogos Mas como inúmeros Projetos Que temos Na vida E fazendo Esse tipo De revisão Das bases Do seu projeto Mekner Chegou à conclusão Que sua insistente Amiga Poderia estar certa Mas seria Difícil Incluir inimigos E movimentos De combate Porque simplesmente Não havia Mais memória Para isso Ele já tinha Tido um trabalho Imenso Para colocar Tudo que tinha Produzido Para o jogo Na escassa Memória Que o Apple 2 Oferecia Então Tommy Pierce Lembrou Mekner De como ele Tinha utilizado As mesmas formas visuais Para o protagonista E para os inimigos Em Karateka Mas Mekner Não queria fazer isso Pois queria garantir A identidade Do seu príncipe Da Pérsia Tommy então sugeriu Usar as mesmas formas Trocando de cor Mas assim Todo mundo Ficaria genérico Mas a sugestão Acabou lhe dando Uma ideia De usar um código De programação Para fazer o computador Diferenciar os dados Do protagonista Quando testou isso Ele viu que surgiu Na tela Uma versão de contornos Mais fantásticos Do seu personagem Principal Ao ver aquilo Um nome Lhe veio a mente Shadow Man O Homem Sombra Aquele seria O inimigo do jogo Sendo uma cópia Do personagem principal Ele teria Os mesmos movimentos Não exigindo Uma maior diferenciação De cores E consequentemente Uma memória extra Nesse momento Da criação De Shadow Man Além de Tommy Pierce Outro amigo De Mekner No escritório Estava atrás dele Observando atentamente Seu trabalho O desenvolvedor Robert Cook Que ao ver O personagem pronto Sugeriu que ele surgisse Do reflexo Do personagem Num espelho Assim Mekner Fez para uma das fases Uma armadilha única Na forma de um espelho Mágico De onde o reflexo Do personagem Se dividia Formando Shadow Man E drenando parte Da vida do personagem No processo Mekner viu nisso Uma oportunidade De enriquecer A narrativa do jogo Shadow Man Seria uma espécie De sósia Mekner inseriu No game Momentos em que Shadow Man Roubaria uma poção Do personagem principal E ativaria Propositadamente Uma armadilha Que lhe faria cair Tendo que refazer Todo o longo caminho Cheio de armadilhas Pelo qual tinha passado Isso com os mesmos 60 minutos Correndo A ideia era Criar no jogador Um envolvimento Emocional de ódio Em relação ao Shadow Man Sem recorrer a cutscenes E diálogos Para isso Ele queria de fato Uma história No gameplay Ao invés de assisti-la Por fim O personagem O personagem confrontaria Shadow Man Antes de encontrar Jafar e a princesa O jogador então Estaria com raiva Daquela sombra E tentaria atacá-la Porém descobriria Que ao ferir Shadow Man Também causaria Dano a si mesmo E teria que descobrir Por si só Que se caminhasse Até a sua sombra Ela caminharia De volta Em sua direção Como num reflexo De um espelho E quando se encontrassem Shadow Man Voltaria a se mesclar Com o personagem Enchendo sua barra de vida E deixando-o pronto Para o confronto final A criação de Shadow Man Também mostra Como limites E restrições Podem ser um bom Motor criativo Se não tivesse A restrição de memória Que o impedia De criar inimigos Para o jogo Mekner nunca teria Chegado ao conceito De Shadow Man Mais inimigos Mas sem movimentos Curiosamente Depois de preparar Toda a mecânica De Shadow Man No jogo Mekner encontrou 12kb de memória Não utilizada Escondida Entre aspas No cartão Auxiliar de memória Do Apple 2 Então logo ele pensou Em utilizar essa memória Extra Para criar outros inimigos Esqueletos E guardas Para o personagem Enfrentar durante as fases Porém Mesmo tendo memória Para isso Havia outro problema Para adicionar Esses inimigos Ele precisaria Dos movimentos De combates deles Afinal Não eram cópias Do personagem principal E a essa altura Como mencionei Ele não estava mais Trabalhando em casa Seu irmão Estava a quilômetros De distância De onde ele Capturaria os movimentos Desses inimigos A primeira tentativa De Mekner Foi filmar a si mesmo E seu amigo Robert Cook Fazendo movimentos De luta Com espadas No escritório E não deu certo Falharam miseravelmente Ele já estava Ele já estava sem saber O que fazer Quando quase em desespero Decidiu rever Um dos seus filmes Favoritos Em busca de inspiração Robin Hood De 1938 Filme de um gênero Conhecido como Capa e espada Uma categoria De filmes de ação Com heróis Romantizados com espadas Que fez sucesso Nos meados Do século XX Naquele filme Havia uma sequência De seis segundos Durante um duelo De espadas Em que os personagens Eram filmados De perfil A mesma perspectiva Lateral Da maioria dos jogos De videogame Em 2D Aquilo apareceu Para Mekner Quase como Um presente do céu Ele dividiu Aquela sequência Do filme em frames E desenhou Sobre os personagens Animando esses desenhos Em seguida Na técnica De rotoscopia Assim ele conseguiu Os movimentos Dos inimigos E até do vilão Final do jogo Depois de Três longos Anos de desenvolvimento Tempo muito longo Para os padrões Da época Jordan Mekner Finalmente lançou Prince of Persia Em 1989 Publicado pela Brother Band Para o Apple 2 Porém o jogo Ainda levaria um tempo Para ir De flop A hit A péssima recepção E o legado De Prince of Persia Prince of Persia Flopou Sério De verdade Foi um fiasco Era o ótimo jogo Que conhecemos E recebeu Críticas positivas Mas suas vendas iniciais Foram bastante baixas Pelo motivo Que seu desenvolvedor Temia Em 1989 O Apple 2 Já estava a caminho De se tornar obsoleto E o que era produzido Para ele Ganhava pouca visibilidade Entre os jogos De vários computadores Mais novos E sobretudo Do Nintendinho Na metade Na metade do ano Seguinte Ao lançamento De Prince of Persia Tinha vendido Apenas 7 mil Cópias Parecia que o temor De Mekner Do jogo Ficar ótimo Mas acabar Desconhecido E esquecido Logo após O seu lançamento Iria se concretizar Mas depois Vieram os ports E versões Outras empresas Perceberam Que o jogo Era bom E portaram Para alguns computadores Mais recentes Entre esses ports Estava o do computador NEC PC9801 Que foi lançado Aqui no Japão Em 1990 E logo de cara Vendeu 10 mil Cópias De Prince of Persia A partir dele Outros inúmeros Portes foram feitos A medida que Prince of Persia Ia sendo jogado Em máquinas diferentes Ia recebendo Mais avaliações Positivas E vendia Mais e mais A cada um Desses portes Feitos Nessa época A quarta geração De consoles Chegou E seus três consoles Receberam versões Do game O PC Engine O Mega Drive E o Super Nintendo O jogo chegou Nos portáteis Com uma versão Para Game Boy Sem deixar de ser Contemplado Ainda na terceira geração Recebendo versões Para Master System E NES Chegando ainda Ao Sega CD E ao Game Boy Color Além de um monte De computadores caseiros Prince of Persia Foi de flop A hit multiplataforma E foi o maior nome Digno desse nome E logo A Brother Band E Jordan McNair Começariam a receber De queixo caído O grande lucro Dos direitos do game À medida que as vendas Se multiplicavam O jogo foi se tornando Tão conhecido Que suas qualidades pioneiras Acabaram deixando um legado Na indústria de games E além A própria técnica De rotoscopia Passou a ser usada Passou a ser usada Por outros estúdios Resultando em games Como Another World Flashback E Blackthorn Enquanto sua temática De exploração E puzzles Aliada ao seu tipo De sistema de controle De personagem Acabaria influenciando Games como a série Tomb Raider O jogo em si Abriu uma franquia Recebeu sequências E um remake Além de jogos Para novas gerações Mas a influência Não parou nos games E alcançou os cinemas A animação Aladdin Lançada pela Disney Em 1992 Tomava alguns elementos Do enredo De Prince of Persia Nele também havia Uma princesa Filha de um sultão Aprisionado por um vizir Que era um mago E planejava tomar o poder E o nome desse vizir Também era Jafar Mas a influência No cinema foi além O jogo ganhou Um filme próprio Prince of Persia Sands of Time Que foi lançado em 2010 E teve seu roteiro Assinado Entre outros Profissionais Pelo próprio Jordan Mackner O cara que tocou Sozinho Ao longo de 3 anos O projeto do jogo Que conhecemos hoje O inigualável Prince of Persia Visualmente Prince of Persia Era espetacular A primeira vez Que eu vi esse game Foi num daqueles CDs de jogos Que vinham em revistas E tinha muita Aleatoriedade Vamos falar a verdade Mas esse game Era realmente diferente Me lembro De outros amigos meus Contando que o jogo Tinha uma movimentação Única Parecendo uma pessoa Real Tanto que fez sucesso Em todas as dezenas De plataformas Que foi lançado Eu aluguei muitas vezes Esse game aqui De Super Nintendo Mas eu só fui zerar Depois Nos emuladores E já no PC Mas eu quero saber De você Qual a sua história Com Prince of Persia Era ou não era Inovador na época Eu estou muito curioso Me fala aí nos comentários Ah e não se esquece Me segue no Twitter E no Instagram Arroba Vitor Isui No Twitter A gente pode conversar Sobre tudo Já no Instagram Eu posto foto de itens Que eu ainda não mostrei aqui Além de você saber Um pouco mais Da minha vida Aqui no Japão Então me segue lá Arroba Vitor Isui No Instagram E no Twitter Eu sou o Isui Obrigado a você Que viu o vídeo até aqui E até mais E até mais